Música Sarane Norenho, Rússia Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus Ossu, Sente Contente Tebes, Simo Bibiatan, Fonde Ocese Balcau, Dom Leandro Maria Alves e a Sexta-feira Semana Couto. Representante Sarane Rússia, Padroeiro Paróquia Ossu, Francisco Marques Ateten, Sente Orgulho Tebes ou Presença Amo Bispo Nian. Cerebra-meça solenitamente. A mim agradece e ao mesmo tempo a mim agradecemos a Amo Dom Bispo Alberto, Dom Alberto, no mesmo coragem, mas todos eles me fazem, o do Minha Dome em Toma, a participa e a peça solenitamente. Bispo de Ocese Balcau, Dom Leandro Maria Alves Ateten, visitane a tu conhece Sarane Sira, nora inauguração baresidense Paróquia Ossu, inclui focrisma bachovem Sira. Ocese Balcau, Dom Leandro Maria Alves Ateten, querendo Oceses Balcau Alves Ateten Sira, um ano assaultar cronto feriado comenteOSS aeronii, fazer Hilary Emom Damres Ateten 급 III MA 코 Belas Ateten, art room mobilisimentFreia Ossu, agora se nósmos apesar da gente comente que ele não faça essa linguagem aoER, a gente contempla esse at Nashua, e o crescimento nos governos, Obrigado por assistir.